MÚSICA Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo do Ben 10 Reboot E dessa vez não será um vídeo de homenagem ao Ultra-T e nada do tipo Tipo assim, vai ser um vídeo sobre o Ultra-T e tudo Só que dessa vez será sobre uma notícia que eu sei que muitos de vocês vão gostar Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o Ultra-T é um dos alianos mais canônicos da franquia Ben 10 Isso a gente pode ter certeza O que dizer de um ser capaz de se fundir com a tecnologia e melhorá-la E não só isso, ele também pode atualizar até mesmo um skate Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Que tu é um cara Tu é um mito É um mito Então eu só vou dizer uma única vez, o Ultra-T está morto É, desta vez o Cosmo está certo né Porque o Ultra-T vai retornar no reboot Isso mesmo Foi confirmado né No Ben 10 Extra News No Ben 10 Extra News né Que o Ultra-T ele vai retornar Graças a um boneco né Que apareceu do Ben O Ben fundido com o Ultra-T tá ligado E tipo Como dizia Albert Einstein A imaginação é mais importante que a ciência Porque a ciência é limitada ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro Isso mesmo né A imaginação é essencial Já que vários fãs fizeram teoria sobre o Ultra-T Dizendo até coisa do Ben 10 Mil né Que ele ia aparecer pra despertar o negócio das fusões Outros falam que em relação aos climáticos Ou até mesmo ao Doutor Animal E outros com pouca fé diziam que esse brinquedo aí Era só uma transformação do Ultra-T do Ben se transformando no Ultra-T tá ligado Mas há muitas possibilidades Mas uma coisa a gente pode ter certeza O Ultra-T voltou Ou melhor Voltará né Ficou chocado do Ultra-T ter voltado com uma possível fusão né Uma possível fusão com o Ben O que você crê disso Na lenda em brinquedos vimos também um Ben com patins né E um novo vilão que muitos falaram ser um dos Cavaleiros Eternos E aí É cara O Ben 10 Rebo tá ficando ainda melhor Principalmente nessa terceira temporada que tá prestes a chegar né Então Comenta aí embaixo o que você achou disso né Dessa notícia O vídeo foi curto né Só pra avisar pra vocês sobre essa grande notícia Do Ultra-T Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreva no conteúdo se for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos Atenção aos favoritos E ativa o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza E seja bem vindo de volta Ultra-T Falou e tchau 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 Tchau